Fala meus lindos, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui pra fazer um conteúdo que vocês já me pediram bastante, bastante, bastante mesmo, beleza? Se tem uma coisa que sempre me pedem é pra fazer react de raps, seja de anime, seja de FNAF, seja de desenho, de super-herói, enfim. Qualquer tipo de rap assim que envolva algum produto aí do entretenimento de vocês, beleza? E eu vim aqui, esse react aqui, esse vídeo que me sugeriu pra fazer o react, né? Foi o editor, o Nish, que tá editando este vídeo aqui, inclusive. E ele me mandou, é o rap do Neko, ou Neko, desculpa se eu falar o nome errado, tá? O Homem de Roxo, ele é relativamente recente, ele lançou no dia 17 de dezembro do ano passado, né? De 2023. Então faz pouco mais, quase dois meses aí que ele fez o vídeo. E aparentemente esse vídeo viralizou, né? Muito criador aí, grandão, reagiu e tal. Aí o Nish me mandou e falou, mano, reage-se aqui, velho, muita gente fez e tal, acho que vai ser da hora e pá. E aí eu tô aqui, né? Por que que eu tô aqui? Se você acompanha a minha live, se você já me perguntou sobre react de rap de anime, você sabe que eu tenho um certo receio, digamos assim, de fazer react de rap de anime, ou de rap de super-herói, ou de rap de desino, de uma forma geral. Por quê? Eu fico um pouco desconfortável ouvindo. Sabe o cringe? Eu acho cringe. E não que isso seja um problema, beleza? Tipo assim, eu admiro muito o trabalho de quem faz esse rap de anime, ou rap de jogo, enfim. Porque eu acho muito foda de verdade, assim, a pessoa faz o beat, a pessoa faz a letra, a pessoa faz muitas vezes uma animação pra ficar de fundo, pra ir acompanhando a letra do que ele tá contando e tal. Mano, é um trabalho artístico muito foda, tá ligado? Como de qualquer músico por aí que vai fazer um videoclipe, vai produzir uma música, que vai compor alguma letra, sabe? Então é algo que eu acho que, tipo, tem que valorizar. O problema é que eu tenho, mano, é um problema muito pessoal, tá ligado? Eu tenho que evoluir espiritualmente, eu tenho que melhorar como ser humano, pra não me sentir cringe ouvindo ou assistindo alguma coisa assim. Todo rap de anime que eu já vi, que a maioria que eu vi foi rap de anime, né? Eu nunca vi, por exemplo, rap de FNAF, ou rap de algum outro jogo, assim, nesse sentido. Mas de anime, que é o que faz mais sucesso, acredito eu, que foi o que o pessoal mais me mandou pra assistir, eu já tentei fazer alguns, mas, mano, na época não dava, tá ligado? Não dava, me sentia mal. E é o que eu falei, mano, eu nem acho um problema ser cringe. Eu faço muita coisa mais cringe que isso, e que muita gente vai olhar e ficar do mesmo jeito que eu ouvindo rap de anime, sabe? Mas, enfim, eu tô fazendo isso porque eu quero também evoluir espiritualmente, eu quero fazer parte, eu quero reagir a essas coisas, cara. Eu quero gostar também, eu quero fazer parte do grupo, cara. Eu quero andar com você que gosta no recreio, tá ligado? Eu quero andar com você no recreio, cara. Então eu tô aqui, primeiro porque eu, provavelmente, o vídeo do Neko é muito foda, e o trabalho dele também, pra evoluir espiritualmente, e pra, quem sabe, divulgar de alguma forma o trabalho dele aí, pra você que não conhece, beleza? O canal do Neko vai tá o link aí na descrição, vai lá se inscrever, beleza? O link do vídeo original vai tá na descrição também, se você ainda não assistiu, vai lá assistir, clica no link, deixa o like, deixa o comentário lá, apoia o trabalho dele, que com certeza é muito brabo, e pelo amor de Deus, né, com o nome da Strike, eu te amo, cara. Estamos aqui, estou apenas aqui fazendo react, e pô, bora lá então. Dá dos eventos créditos, deixa o seu like aí, se inscreve no meu canal também, ativa o sininho que faz a notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo, vai ter muito react, vai ter muito conteúdo da F-Live aqui também ainda, e tem live todo dia, às 8 da noite, tem short sempre também, então fica ligado aí, beleza? Sem mais delongas, então bora lá rapaziada, dessa vez de forma oficial, em 3, 2, 1, bora reagir ao meio de roxo, Five Nights at Freddy's, do Neko, beleza? Bora lá. Pelo que eu entendi aqui, é um vídeo onde ele vai passar pela ordem, pela história de FNAF, na ordem cronológica dela, né? Enfim, eu vi a linha do tempo aqui, foi isso que eu entendi, eu não vi nada do vídeo ainda, então vamos lá, já enrolei demais, né? 3, 2, 1, foi! Música Bora ver, bora ver, mano. Ative as legendas pra melhor experiência, tá ativado, padrinho. Vou ver o tamanho que tá isso aqui também, que as minhas legendas ficam imensas, viu? Fiquem imensas normalmente, viu, cara? Ah não, tá no tamanho certo. Tá, então beleza, bora lá. Idealização Neko e Sr. Dio. Coisa boa, hein, mano? Música Este vídeo foi feito em colaboração com o canal Bunk Show para o lançamento do episódio 2 da série Five Nights at Freddy's. Confira o lançamento logo após o final desta música. Tá bom, beleza. Eu não sei do que ele tá falando, eu não sei se ele tá falando de algo que ele fez, ou que eles fizeram, né, no caso, junto com o canal Bunk Show. Mas enfim, tudo bem. Depois eu pesquiso e vejo. Eita! William fala, sabe o que eu pensei? Ei, por favor, não me arruma de vida. Sei que você também quer uma grana Sei que precisa sustentar sua família Caralho, pô. O beat é muito bom, viu? Que isso, cara? Música 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 De fato, de fato, né, cara? Música É um merda, né? Música Caralho Caralho É muito bom Pô, o flow deles também Me agrada bastante Eu gosto bastante de Eu gosto bastante rap, né, De forma geral, então É um tipo de rap que eu curto, assim, Tá ligado? É esse estilo de música, né, Dentro do rap É o que me agrada, é o que me agrada Seu aniversário Vai beijar o Fred No seu aniversário Tá dentro da foca, irmão Vamos brincar Má, como o fofo, irmão Me ajuda, tá perto do muito Ele não quer tão curto É tudo só com o pai Era um susto igual Todos os outros De novo, outra vez Desde então, esse acidente É conhecido como Uma mordida de 83 Alô Você é o Jeremy? Sim, eu sou Pois então, tá tudo bem Eu te liguei pra confirmar Que amanhã você começa o novo turno Pô, ele meteu o fone guy, né, mano Pô, mano Caralho, agora que eu me liguei, pô Caralho, isso foi foda, tá Caramba, pô, isso foi muito bom, mano Aí já tá no FNAF 2, né É, isso mesmo É, ele falou da máscara, né É, easter eggs, né, mano Escondido no breu e tá me seguindo Não sei se essa noite eu vou aguentar Câmera, quarto escuro, Fred tá virou É que eu não tô seguro em nenhum lugar Nem na sala de segurança, conforto Eu tenho mais uma dica pra te dar Se entrarem na sala Ficha que eu morro É, vindo ao trabalho É, hoje Seu turno começa Nois Corra aqui de novo, de novo, de novo Caramba, isso aqui eu não esperava não, tá Ele meteu um é culpa do William William Boller Aparecer ao mesmo tempo, pô Da hora que é o William Afton e o William Boller Um do lado do outro, né Aí é culpa de qual? Aí, né Descubra hoje no Jornal Nacional, meu querido É, pai, o babulho é louco Aí já é o FNAF 1, né É o FNAF 1, é o FNAF 1 Pô, mano, muito bom, véi Ele tá encaixando muito bem as referências Até os easter eggs do game na música, né, mano É, você começa logo É bem simples Busque sua irmã Meu pai pediu, então vou atrás Mas como assim buscar a minha irmã Cuida dos novos animatrônicos Trabalho bem simples Começa amanhã Nesse lugar o que vai acontecer Meu novo emprego, trabalho técnico Olá, eu vim pra ajudar você Sim Vim pra ajudar você Seja bem-vindo, eu amai qual alvo Seja bem-vindo, eu amai qual alvo Por baixo do sol no tempo solo Eu faço o busco meu irmão Olha só que irônico Tutar junto a rapazes Seu trabalho Eu faço na choque Em animatrônico Cor assenta osOR Em capela os brutos Eu perdi o sinal E do dia, né, vel? Pô, o negócio que eu achei legal Calma aí, calma aí, calma aí O negócio que eu achei legal, mano É que dá pra perceber muito bem, né Tipo assim, no começo Sempre que a música muda pro Homem Roxo Falando, né, pra persona Do Purple Guy Tanto o flow, quanto a voz Quanto tudo muda totalmente, tá ligado? Tipo assim, é meio óbvio isso, né Mas ele literalmente quis Mostrar essa mudança, que mudou de personagem Por exemplo, se ele estiver fazendo o William Afton Pô, eu não sei se vai fazer muito sentido, não Mas se ele quiser fazer o William Afton, ele vai fazer um negócio Se ele quiser fazer o Purple Guy, ele vai fazer outro, tá ligado? Igual no começo, por exemplo, quando ele tava fazendo o William Afton Conversando com o Henry Ele não tava falando como se fosse o Purple Guy E a partir do momento que virou o Purple Guy, mudou totalmente, mano De verdade, assim Tamo na metade, mais ou menos Um pouquinho mais depois da metade, né Mano, tô gostando, cara Mano, bizarro, eu não achei que ele ia conseguir Eu não achei que ele ia encaixar tanta referência, assim Tanto easter egg Tipo, ele conseguiu encaixar muito bem tudo de Quase todos os jogos que você falou até agora Junto da letra, tá ligado? E da melodia Mano, nossa Tá maluco, cara Tá maluco Manda pra mim É o refrão, né Faz sentido Pô, animação muito Mano, caramba, cara Isso deve dar um trabalho imenso, gente Tá maluco, velho Tem que valorizar, pô Tem que valorizar Adorar ele, tá vindo de novo Tá maluco, homem de roxo De roxo Uma coisinha No fim eu achei A minha irmãzinha Ela não tava só, ela tava com os outros Mas por que eu tô vivo, será pra eu estar morto? Estou esperando você chegar, pai Quero tanto te ver Dessa vez você não vai escapar Porque eu vou atrás de você Chega filhado por 30 anos Agora te achei desgraçado Se você quiser, de que só é a fita Não quero Meio que tô acostumado Não vou lugar E aqui há Tanta coria que eu tenho Vem pra cá Como você tá? Tô medo, me fala Pro pesadelo Olhos vermelhos Verdadeira face Então, meu filho Que tal vim brincar? Que dessa vez Eu darei de verdade Um motivo pra te fazer chorar Então, meu papai Que tá aqui me pegar Jogo de pega, pega Tô pronto Então, pera Vem, respeto Tô toda na sua sala Eu vou te tocar Olha a tubulação Te espero hoje E você fica a bordo Não, eu nunca vou aceitar Cara, pô, essa parte é foda, tá? Confia, pô Tenho a ver sobre mim Dessa vez vai Voltar de novo Vai voltar de novo Não, eu não vou aceitar Nossa primeira ideia Era trazer felicidade Através de animatrônicos Mas não é o que acontece William F. Tom Eu não te reconheço Nesses trajes Não sei se chamou Pelo nome Ou então Descrap Trap Já ignorei muito tempo Tá, a gente entrou no final 6 Então, né? Eu já passou Não, tá no final 6 ainda Tá, beleza Vai ficar preso Vai ficar preso No purgatório Paisão Isso acaba Pra todos nós Fim da comunicação Bem-vindo ao trabalho É bom Seu turno começa Noite Corra aqui de novo De novo De novo De roxo De roxo De roxo Pô, nossa Maravilhoso Caralho, né? Que eu te amo Por você ter Parado no 6 E não ter falado Nada sobre o que acontece Depois, mano Você é lindo, cara De verdade, mano De verdade, cara De verdade mesmo, mano É isso aqui A história acaba aqui, gente Daí pra frente é É filler É filler até Até fazer sentido novamente Mas enfim Mas é isso então, né, rapaziada Considerações e sinais Que eu tenho do vídeo Eu gostei mais Do que eu esperava Não é muito difícil Eu gostar de rap, né? Eu falei que eu ouço bastante Mas que eu tinha mais um problema Assim com os apps de anime E os apps de game Isso aqui eu creio que me ajudou A gostar mais, né? A pelo menos dar Um belo passo aí Pra poder assistir Tranquilamente, né? Sem ficar sendo maluco, né? Sem parecer um maluco assistindo Mas, mano Eu gostei muito Assim, a melodia Mano, é bizarro Mano É bizarro É bizarro Eu não consigo nem Eu não tenho nem palavras, cara Eu não tenho nem palavras Porque pra mim, mano Ele conseguiu encaixar Tudo muito bem Sabe? Tipo assim Desde a letra Até os easter eggs As referências Até a melodia Mano Tudo basicamente nessa música É óbvio Por causa do nome, né? E da proposta dela É uma referência a FNAF, tá ligado? Só que, por exemplo Mano, ele conseguiu Não tem como você Pegar Não tem nada Que você pega nessa música E fala Mano Isso daqui Poderia estar Em qualquer outra música Que alguém não ia lembrar De FNAF, tá ligado? Deu pra entender o que eu quis dizer? Pô, isso ficou muito confuso, né? Eu acho Pelo menos sou ouvindo eu falar agora Tipo assim, mano Se você colocar dois segundos Dessa música em qualquer outra Se fosse a mesma coisa Quem ouvisse e gosta de FNAF Ia entender que é uma referência a FNAF, tá ligado? É bizarro, mano Ele conseguiu encaixar muito bem Tudo, tudo, tudo assim Tudo de... A grande maioria Pelo menos de todos os games É... No caso A grande maioria dos easter eggs A grande maioria das referências A grande maioria De tudo, assim De todos os games Ele conseguiu encaixar Em uma música só E tipo, mano Até a melodia É uma grande referência a FNAF Mano, nossa Bizarro, bizarro, bizarro Realmente assim O trabalho do Neko aí Não só dele, né? Como de todo mundo Que teve ouvido aí Nas vozes Na edição também Eu tô lendo aqui No beat Que foi o Pro de WB O beat é muito bom, cara É muito, muito Nossa, mano De verdade Esse beat é muito gostosinho Assim Eu dançaria Tranquilamente por muito tempo Então, tipo assim, mano Muito foda, cara Não é à toa que Pô, foi um viral aí Foi um sucesso Realmente tem que ser muito valorizado Acesse aí o vídeo original Na descrição Vai lá no canal dele Se inscreve Deixa o like Comenta também Que, mano Valorizem muito, muito, muito Muito Porque realmente É um trabalho muito bom E que deve ter te dado Muito trabalho pra ser feito Cara A animação de fundo assim Nossa, gente É sensacional também O refrão fica na cabeça Então É muito bom Mano Não tem do que reclamar Tá ligado? Absoluto cinema aqui, ó Absoluto cinema, filho Absoluto cinema Não tem jeito não Não tem jeito não, mano Mas é isso, né? Se você quer que eu faça mais reacts Comenta aí embaixo Dê sugestão de um vídeo Que você queira que eu reage Seja sobre FNAF Seja um rap de FNAF Seja alguma outra coisa aí, beleza? Pretendo gravar mais reacts pra vocês Inclusive pretendo gravar mais um Já tenho já em mente O próximo que eu vou gravar Que é um que o pessoal Já me pediu bastante também Mas, mano, não esperava Que eu fosse gostar tanto Que eu fosse achar tão legal Esse filme de roxo Então um beijo pra você, né? Seu trabalho é maravilhoso Continue assim Você só tende a crescer Cada vez mais E, pô Você ganhou um fã, cara Você ganhou um fã Eu sou seu fã A partir de hoje Mas é isso, gente Como eu disse antes Se inscreve aí no canal do Neko Acesse o vídeo original lá Vai lá deixar o like Pô, comenta lá também Dá uma moral pro trabalho dele, beleza? Dê like nesse vídeo aqui Comenta aí o que você achou Desses reacts Qual você quer ver Se inscreve no canal também Ativa o sininho E me segue nas redes sociais Que estão aí na descrição Que lá eu sempre aviso Quando tem live Quando tem vídeo novo Quando tem, pô Qualquer notícia Sobre games aí, beleza? Então segue lá Pra comprar o meu trabalho Por outras redes também E é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um poupou De cada um de vocês Continuem sendo os lindos Que vocês são E até o próximo react Até o próximo vídeo Até a próxima live Tchau